Num tempo em que tanto se fala de direitos humanos, de respeito pelo outro, é absolutamente inadmissível que continuemos a assistir a este bloqueio imposto pelos Estados Unidos da América, pelo imperialismo americano ao povo cubano, que é obrigado a prescindir de bens essenciais, que tem desde dificuldades que todos conhecemos para ter acesso, enfim, aquilo que em todo o mundo temos, desde, como se viu recentemente, as próprias seringas por causa da Covid-19, a outros bens, e sabendo de nós que Cuba é um país que tanto aposta na arte, na cultura, até mesmo para ter acesso aos instrumentos musicais, aquilo que faz falta também para o desenvolvimento cultural de um povo que, de facto, haja um bloqueio destes, que, ainda por cima, existe num desrespeito absoluto pelas resoluções da ONU, que, em outras situações, são sempre muito referidas, como sendo necessário respeitá-las. Sabemos que a última das resoluções teve 184 países contra este bloqueio, mas o voto dos Estados Unidos e de Israel, só esse parece suficiente para justificar aquela que é a forma como os Estados Unidos atuam neste processo. Em nome da FEMPROV, da Federação Nacional dos Professores de Portugal, não posso deixar de manifestar a nossa completa, total e absoluta solidariedade com o povo cubano e a nossa posição de repúdio em relação a este bloqueio, que é urgente que termine. O povo cubano tem sido heroico em conseguir manter a sua própria identidade e de conseguir continuar a ser um povo capaz de defender a sua revolução, mas, na verdade, esta é uma situação intolerável que nós repudiamos.